Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bruna, Bruna! Tudo! É, é FIC, é FIC, é FIC, é FIC, é FIC! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! É, é FIC, 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 é Ele aceitou, tiveram dois filhinhos e depois se separou. Apaga! Apaga! Sopra! Sopra, Linha! Como é que estou sofrido? A Maria sofreu! A Maria sofreu! Discurso! 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 Preparou? Vamos comer salgadinho agora? Vai! Ele que... Nossa, tem salgadinho! Vai, você tem que falar! Vai, está gravando! Vai! Boa, Ele! Ae! 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 Vamos comer salgadinho! Ae!